Vereadores são alvo de assaltos e sequestros em São Paulo. Lucas Matins, resumindo aqui na tela da banda e depois de saída temporária. Põe na tela o Claudinho Gigante. Em dois dias, vereadores da maior cidade do país, vítimas da violência. É assustador, né? Que a gente fica impressionado. Quer dizer, nem pra ir num lugar num sábado de manhã, cheio de gente na rua. É assustador, né? É uma coisa incrível como o crime está tomando conta. É uma coisa impressionante, né? Parece que o pessoal não tem mais medo de nada. Adilson Amadeus chorou ao falar sobre o que passou ao vivo aqui no Brasil Urgente com o da Atena. Eu, sinceramente, fui pego assim de surpreso. E não desejo pra ninguém o que eu passei. Não desejo pra ninguém. A polícia ainda tenta identificar os autores dos dois crimes. Adilson Amadeus ficou seis horas nas mãos dos bandidos depois de ser sequestrado diante de uma igreja. Por pouco, não foi executado. Eliseu Gabriel teve mais sorte. Ele tinha acabado de desembarcar do carro oficial da Câmara de Vereadores, também diante de uma igreja, quando o bandido rendeu o motorista dele. Arma na cara, ameaça e descrição. O bandido fugiu levando o celular e a carteira do motorista. O caso é investigado por policiais desta delegacia da Atena. Por enquanto, o bandido não foi preso. Mas a imagem usada aqui no Brasil Urgente pode ajudar na identificação. Antes dos vereadores serem vítimas dos criminosos, foi o ministro Fernando Haddad quem se deparou com a violência. A casa dele, na zona sul de São Paulo, foi invadida por quatro criminosos. Mas eles acabaram desistindo do ataque e foram embora. A invasão é investigada pela Polícia Federal.